Mais uma limpeza de arrefecimento aqui, hoje eu tô com siena aqui Peguei uma bronquinha agora, mas consegui desenrolar O sistema tava tão sujo Que o retorno aqui do que vai pra o reservatório tava entupido Através da máquina aqui eu consegui desenrolar Saiu uma lama horrível aqui dentro, saiu pingando por aqui Calma dentro da água limpa, o chefe ficou amarelado, é isso aí galera Tem que ter cuidado aí pra fazer limpeza Vamos botar aí de seis, seis meses o sistema Seis, seis meses a um ano o sistema de arrefecimento Pra evitar um problema desse, isso aqui pode dar um prejuízo maior Fechando de cabeçota, beleza? Peguei a máquina aqui em GTA Sem querer sair Vai conseguir desenrolar com a máquina Tá entupido Vai sair um bolo de lama por aqui, lama não, enferrujado Tá saindo o restinho aqui Ali ó Dá uma honra Isso aí galera Fui De volta com o vídeo aqui Consegui desentupir o sistema De arrefecimento agora tá começando a sair a suger dentro do motor Continua a limpeza agora Essa água aqui tava marronzada foi porque caiu o produto Caiu a lama quando eu desentupi o sistema Beleza, a água tá circulando normal agora Antes não tava Vou fazer esse vídeo só pra mostrar Era pra eu ter feito antes que eu vou mostrar pra vocês como é que tava Não tava saindo nada Não tava tendo retorno de nada, beleza? Mas tá ligado o carro funcionando aí normal Tá fazendo a limpeza aqui, é isso aí Beleza Volto já com o vídeo aí Isso aí Vídeo aqui com siena Foi tirado o vazamento, mas apresentou o outro Não ainda dá pra pegar na câmera não Mas é lá no mangoto que pega no radiador E tá gotejando Tava vazando por aqui, corrigi Tava vazando aqui Foi trocar a embraçadeira E vai ser substituído da tampa Beleza? Aqui ó, tá pingando aqui ainda Ó Tá vindo Tá vindo o mangoto Mangoto do radiador Beleza? Isso aí É visão no siena Aqui já coloquei na rampa Aqui vamos A pressão aqui foi dada Aqui ó Tá tendo um vazamento ali ó Na parte de baixo De volta com o vídeo Onde é que tá o vazamento aqui ó No pé do mangoto aqui ó Não sei se dá pra pegar a câmera Aí ó Vai ser corrigido Agora mais um vazamento aqui do siena Aqui ó Pegando aqui no chão Como vocês estão vendo Pegando aqui ó Vai ser corrigido agora esse vazamento Beleza? Siena Meu amigo aí Zero bala Fazendo esse golzinho aqui É isso aí galera Vamos Corrigir e voltar já com Um diagnóstico pontinho Beleza? E volta aí com a limpeza aqui Consegui resolver o problema Do vazamento aí ó Não se mexe o ponteiro Mas tava baixando rápido demais ó Travado GTE aqui o sistema aqui Isso aí galera Não tá mais nenhum vazamento Reservatório limpo Vou agora pra o Vou tirar essa água Aqui que é de casa mesmo Como chama Que sai o cloro Vou tá dando um vácuo E colocando o aditivo Beleza? É isso aí galera Vai ser o substituído da tampa Beleza? É isso aí Beleza? De volta com o vídeo aqui Agora eu vou Depois reparar os vazamentos Mas agora o todo tá ali Vou Vou tá injetando lá no sistema Trancar aqui Trancar aqui a saída do Vou injetar no sistema Vou injetar no sistema Pra expulsar a água Toda dentro do reservatório Pra poder tá colocando o aditivo Começar abrindo aqui a máquina Ela vai injetando o ar E automaticamente vai saindo aqui ó A água toda dentro do motor Beleza? Isso aí Aqui ó Vai Aos poucos a água rebaixando Vai saindo água toda dentro do sistema Vamos aumentar mais a pressão Pra ser mais rápido Aqui ó Tá acabando Na cabana começa a ficar assim Tá acabando já A água tá no sistema Diminha a pressão lá Acabou água Vazio o reservatório Agora o aditivo já tá preparado aqui Vou ligar a máquina vaca aqui Pra dar o vaca no sistema Pra tá colocando o aditivo de volta Vou começar a abrir ela aqui Tá vendo o vaca As mangueiras vão começar a se contrair aqui ó Se contrair aqui embaixo Agora que ela se contrair Vai no vaca Primeira Vai no vaca Vai no vaca Sistema Tá conectando a máquina aqui agora Aqui Tá conectado aqui no final O produto Cadê o vaca Vou fechar o sistema aqui Fechei Liguei E agora Vou abrir Começar no automático Puxando aqui o O aditivo E no automático Vai Mexendo o reservatório Beleza? Esse sistema aqui É pra não ficar Arro no sistema Usa essa máquina aqui Pra tá fazendo esse Vai aos poucos Mexendo aí Beleza? Isso aí galera É um sistema E aí vai Terminado aqui agora Vou parar o vídeo Da filha que é pro roupa O que eu vou dizer Beleza? O que eu vou dizer O que eu vou dizer finalizada reservatório limpo, sistema limpo, vazamento corrigido, é isso aí, vou funcionar o carro agora e o cliente vai testar o carro e isso aí é nóis beleza inscreva no meu canal lá, doutor Motos Maceto no Youtube deixa aquele likezinho e é nóis pode? agora em ponto morto bota o neutro aí a machinha e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.